Agradecendo imensamente as honras da casa feitas pela ministra Rosa Weber, convido sua excelência o senhor ministro Luiz Edson Fachin a prestar o compromisso de posse para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Termo de compromisso, prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça em conformidade com a Constituição e as leis da República. O senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Termo de posse de sua excelência, o senhor ministro Edson Fachin, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2023, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presente a senhora procuradora-geral da República Interina, doutora Eliseta Ramos, tomou posse, sua excelência, o senhor ministro Edson Fachin, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito, em sessão de 9 de agosto de 2023, para o bienio 2023 a 2025. Entrando em exercício nesta data, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos, nos termos da Constituição e das leis da República. Ato contínuo, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pela senhora procuradora-geral da República Interina e por mim, Miguel Piazzi, diretor-geral da Secretaria. Muito grato, com muita alegria, declaro empossado, no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o eminente e muito querido ministro Luiz Edson Faquim. Aplausos. 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 Aplausos.